Essa música antiga, 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 essa música vem a pedido, a pedido lá de Amazonas, o coraçãozinho do Brasil, uma honra, antiga, cara, essa música, meu vídeo chegou até Amazonas lá, um beijo ao pessoal de Amazonas, e aproveitando, mandando um beijo a todo o Brasil aí, obrigado, ah, mandando um abraço também, ao pessoal de China, a China, a China, a China, a China, muito grato, a China. Obrigado, pessoal da China. Nunca mais você ouviu Fala de mim Mas eu contigo bem A ter você E toda essa Saudade Que ficou Quanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar Eu sei que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância Todo dia Sem você Saber Que restou Do nosso amor Que ficou Não quero Esquecido Por você E você Viver Viver Que só você E aí Estou É Tentas coisas só que tão mal, só eu não te esqueci. Muitas vezes eu pensei em voltar, e dizer que meu amor não nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior, e na distância foi todo dia, sem você saber.